Olha o azul deste mar Da imensidão que tenho à minha frente Se me dei Foi porque quis E hoje estando longe não sais da minha mente Porque me falam de amor Era assim Quando ainda em ti Esqueci Como eu queria não te lembrar Esquecer e seguir em frente Onde estás Penso eu Quem te faz feliz E ocupa o meu lugar Que seria De nós dois Se o destino nos voltasse a cruzar Porque me falam de amor É assim Quando ainda nem te Esqueci Como eu queria não te lembrar Esquecer e seguir em frente Vim assim sem saber De ti Sem saber porque te Perdi E se o tempo voltar Se atrás Tudo seria E aqui em frente E aqui em frente Fico assim sem saber Sem saber Sem saber de ti Sem saber porque te Porque te Perdi E se o tempo voltasse Se atrás Tudo seria Tudo seria Tudo seria Diferente Olho azul Deste mar A imensidão Que tá Na minha frente A imensidão Obrigado.